Fala galera do canal, aqui quem fala é o Tom Stones e hoje eu estou de volta. Eu gostaria de primeiramente falar desculpa porque eu sumi por um mês, deixei todo mundo aqui no vácuo, sumi das mídias sociais, aqui cara, fim do ano, pra mim é uma complicação do caralho, eu acabo, desculpa esse barulho de obra aí também que tá uma merda, mas fim do ano, eu acabo me enrolando demais, seja com estudo, seja com a casa, seja com qualquer coisa, eu acabo me enrolando demais e eu fico sem tempo de mexer no canal, de mexer no YouTube, não, não tô falando que eu não deixei de produzir porque eu tô produzindo coisa pra caralho aqui, cara, 2018 vai ser um ano muito foda pro canal, porque cara, eu tenho tanta coisa planejada, eu sim, eu tirei meu tempo, quem tá vendo aqui eu reviso o estúdio, já é um bom começo na real, e eu vou ter essa mesa nova, eu vou fazer um tour eventualmente, eu botei um post umas duas semanas atrás no YouTube perguntando o que as pessoas queriam ver, e todo mundo quer ver mais dicas de deep house, mais dicas de mixagem, cara, eu falo que eu aprendi tanto esses 20 dias que eu fiquei fora, tipo, eu fiz alguns cursos, não tô falando que eu fiz a Make Music Now, pra quem vai falar, não, eu não fiz nenhum curso brasileiro, e também não fiz nenhum curso americano, tipo, eu só li, e li muita coisa, eu li muita teoria, eu li entrevistas das pessoas, eu vi a porrada de vídeos de muitos artistas famosos, e cara, eu aprendi, eu anotei e eu vou replicar pra vocês de um jeito que vocês possam entender, tipo, de um jeito mais fácil, jeito mais iniciante. Eu vou sim publicar muito mais músicas, eu tô com 5 músicas não publicadas, que ainda tem que tirar tempo pra postar, mas esse puta remix aqui que eu tô fazendo, do The Island, quem conhece a música Pendulum do The Island, é uma música muito antiga, muito clássica, eu vou estar fazendo o remix dela, pra dizer, o famoso D-House, e o que que você pode esperar desse canal pra 2018, vamo lá, peraí que eu tô fazendo um vídeo em pé, porque caralho, eu tô, tá calor pra caralho, sexta-feira agora, sei lá, acho que é sexta que vai entrar porra do verão nesse país, puta que tá ali, eu tô suando, não sei nem quanto tempo eu vou ficar aqui dentro, sem poder me estressar mais essa merda dessa obra aqui, mas tirando isso, peraí que eu quase derrubbei os vídeos, tirando isso, porque a cadeira tá encostando aqui, bom lá, o que que você pode esperar desse canal pra 2018, eu vou trazer muito mais tutoriais pra vocês, vou trazer um curso que eu estou fazendo, um preço muito acessível, e quando eu falo acessível, é realmente acessível, um curso de introdução à produção de música eletrônica, música em geral, vai, obviamente, vai incluir melodias, harmônicos, mixagem, umas dicas de mixagem assim, surreais, eu tô com 60 vídeos gravados desse curso, tá, 60 mais ou menos, mas eu, obviamente, vou ter que cortar um pouquinho e tentar reduzir pra 20, e o que eu, o que sobrar desses vídeos, eu vou postar no canal, pra começar, mais uma porrada de dicas que eu vou fazer, eu vou estar fazendo remake de certas músicas, vou estar, tipo, andando nos trilhos, tipo, nos passos de grandes produtores pra mostrar pra vocês como eles fazem, e 2018 vai somando muito foda, eu vim aqui também desejar um Feliz Natal pra todo mundo, porque esse ano o canal explodiu, explodiu pra mim, né, eu sei que, ah, vai falar 30 mil não é muito, não, 30 mil é muito pra mim, cara, eu nunca esperava que quando eu criei esse canal, há dois anos atrás, eu tivesse onde eu tô agora, eu achei que eu estaria cravado em mil seguidores, mais ou menos, eu tava focando pra mil, porque eu já tive um canal antes, porque tinha dois mil no máximo, eu nunca achei que ia chegar ali de novo, e, cara, eu tô muito maior, caralho, foda-se, é o meu skate, foda-se, vai ficar por isso mesmo, tá encostado aqui na guitarra, e, gente, eu gostaria de falar, cara, que, tipo, ano que vem vai ser um ano muito foda, e, cara, se liga, se você não tá inscrito no canal, se inscreve, cara, tem um botãozinho aí embaixo, que é esse sininho, clica, porque eu tenho certeza que todos os meus inscritos não estão recebendo meus vídeos, então clica, ajuda aí, e vamos lá, gente, 2018 vai ser um ano muito mais foda, e feliz ano novo pra todo mundo, se inscreve aí no canal, ano que vem, a gente se vê por aí, valeu, e até a próxima.